É assim, você tá de casa, querido, que bom te ver. Seja bem-vindo, tudo bom? E aí, como é que tá? O Niso Neto vindo, ator, tá estreando uma peça sensacional agora, certo senhor? Sim, eu é Niso, sem o segundo I. Perdão, desculpa. Sem problema, meu nome é estranho mesmo. Como é que estão as coisas? Sua mulher tá bem? Tá ótimo, minha mulher mandou um beijo pra você. Cara, a mulher... Só pra ele? Só, só pra ele. O Fê, eu vou te falar, a mulher do Niso, ela transformou a minha vida. Jura? Pô, cara, que sensacional, fico feliz. Porque a mulher do Niso, só entre nós aqui, eu não quero que ninguém fique sabendo, tudo bem. A mulher do Niso é sexóloga. É mesmo, que legal. E uma das melhores do país, minha querida Tati Presser, mandar um beijo pra Tati Presser. E Tati Presser tem um joguinho, Zé Maria Trindade, tem um joguinho fenomenal que eu vou mandar pra tua casa aí, Zé, em Brasília. Fenomenal. Você joga até hoje? Maravilhoso. É um jogo de tabuleiro, né? É um jogo de tabuleiro sensacional, feito por Tati Presser. Pra casais, né? Não, mas... Que legal, Niso. Muito legal. Que legal. Ô, Niso, eu quero saber da peça. E aí, me conta. Bom, nunca desista de seus sonhos do grande Augusto Cury. Né? Augusto Cury, pra quem não sabe, é o psiquiatra mais vendido do mundo. Sim. O cara é um fenômeno, né? Claro. E é muito legal, porque é uma peça que é uma comédia dramática e que ajuda muito, né? Faz as pessoas refletirem, sabe? E é um trabalho muito gostoso de fazer com a Luísa Tomé. Estamos no Rio até dia 5 de fevereiro lá no Teatro Vanute. Pois, você se dá bem com a Luísa? Me dou bem, apesar de... Porque vocês têm posições ideológicas diferentes, né? Exatamente. E vocês se dão super bem? Convivem super bem. Lógico, a gente não tá lá pra falar de polícia, a gente tá pra trabalhar. E ela é ótima. Você vê, eu tô aqui no Morning Show, não tá bom aqui o nosso clima aqui? É logo, claro. Não, aqui sempre vai tá bom. Aqui é maravilhoso. Aqui a gente recebe todo mundo. E quando que vocês vêm pra São Paulo, Nizô? Olha, a gente, na verdade, já fez aqui. Vamos fazer lá até dia 5, porque a gente volta aqui na segunda semana de fevereiro. Olha que legal. No Santo Agostinho. Que legal. E a peça fala sobre o quê? Me conta, assim, o enredo maior de toda essa... É sobre uma psiquiatra, que é a Luísa, que tem muitos conflitos com a filha, com o ex-marido. E ela, através desse problema, começa a fazer um monte de questionamentos. E eu faço o Cury, além de um outro personagem. Então, são os conselhos que ela dá. Você vai realmente entendendo várias coisas sobre sonhos, desejos. Sobre você administrar seus pensamentos, seus sonhos. É bem interessante, viu? Que legal, que legal. Muito terapêutico. Você já fez harmonização? Porque a gente tava falando do Ricardo Tosi. Eu acho que ele fez. Eu fiz, mas já acabou o efeito. Foi por um tempo, né? Dura? É dura, né? Você não sabe, mas você tá bonito, Niso. Então, tá lindo, pô. Tá muito bem. Pegava? Agora. Eu acho que, né? Nesse momento, talvez não seja melhor. Falar de política, talvez seja... Posso não falar... Não é uma questão política. Não quero de maneira nenhuma criar esse tipo de provocação aqui no programa. Mas e a Lei Rouanet, hein, Niso? E essa liberação de um bilhão de reais, como é que você vê? Cara, eu acho a Lei Rouanet extremamente útil, né? Mas virou essa coisa, né? De que nós somos mamadores. Porque tem muita gente que acha que a Lei Rouanet é um bolsa-família de artista. Tem gente que acha que é uma mesada... Isso é bom, hein? Bolsa-família. Tem gente que acha que é uma mesada que o artista ganha por mês do governo. E não é nada disso, gente. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo. Onde você escreve seu projeto e se você conseguir captar, pelo iniciativa privada, ou seja, um banco, seja o que for, essa pessoa que fez esse aporte vai ter um desconto no imposto de renda, né? Logicamente, algumas pessoas usaram de forma errada. Nós vivemos num país de pilâmetros. Infelizmente, né? Não é verdade? Mas isso é uma minoria, cara. A grande maioria usa de forma correta, né? E não tem esse papo de escreve na Lei Rouanet e você bota 200 contas no bolso. Não é isso, cara. Se informem um pouco melhor, né? Para saber o que é a Lei Rouanet. Que é extremamente importante. E sendo bem usada... Pô, esses são festivais de teatro, festival de música... Mostra de artes plásticas, teatro, né? É muito importante. É uma lei de incentivo à cultura. É isso. Você acha isso, Holiday? É, eu na verdade quero até fazer uma pergunta para o Niso. Por favor. No seguinte sentido. Antes, só para dizer uma coisa, uma coincidência interessante. Eu estava ouvindo um audiobook narrado pelo Niso. Jura? Qual foi? Que é o no armário do Vaticano. Nossa, esse audiobook é espetacular. Cinco horas lá e narra muito bem. Espetacular. Obrigado. Antes de você fazer a sua pergunta, deixa eu só me despedir de quem nos acompanha pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê amanhã. São 11 horas e 54 minutos. Por favor. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Realmente, a Lei Rouanet é importante para esse incentivo e para o estímulo à cultura. Mas você não acha que o foco dessa verba deveria ser para aqueles artistas que estão começando? Isso é, para aqueles que têm menos visibilidade? Eu acho que também. Eu acho que também, né? Porque artistas que estão também, que são conhecidos, precisam de patrocínio também, né? E tem gente que fala assim, ah, você não pode cobrar ingressos se você usar a Lei Rouanet. Como não, gente? A Lei Rouanet é usada para você... Ele é só um incentivo, né? Não, e pagar, você pegar o patrocínio e pagar as despesas, que é o que uma produção tem. E teatro é um entretenimento, é um negócio que um monte qualquer, você tem que ter lucro, né? Sim, mas se você é famoso, você vai conseguir o dinheiro muito mais fácil, né? Mas estamos falando aqui de um dinheiro que o Estado deixa de receber. Quer dizer, você acha justo que um artista consolidado, famoso, rico, muitas vezes, se utiliza de um dinheiro que poderia estar indo para uma área essencial? Os que têm jatinho, os que têm iate, realmente não. É, claro. Mas os normais, como eu, por exemplo, sou um cara conhecido, mas eu preciso de patrocínio, pô, né? É, lógico. E realmente não tem como bancar um espetáculo, né? Então, a gente precisa de patrocínio agora. O mais difícil da Lei Rouanet, você escrever na lei, é relativamente fácil, extremamente burocrático, né? Mas o difícil é captar, cara. É muito difícil você captar. Tem pergunta, senhor? Tem pergunta? Assim, é só uma conclusão que é importante a gente ouvir quem entende do assunto. Porque Lei Rouanet, assim, é alvo... As maiores fake news aí dos últimos anos têm a ver com Lei Rouanet sobre cultura, né? E a gente... Tem gente que fala, agora você vai ter que trabalhar, bicho. Acabou a mamada. Se eu não trabalhar, eu não pago nada, bicho. Eu não pago escola da minha filha. Quem te assiste muito é o Zé Maria Trindade, né, Zé? Ô, Zé, tô vendo ele por aqui, ó. Tudo bom? Tá fechado. Acho que nós não estamos ouvindo o Zé aqui no estúdio. Tá, tá. Tá o microfone do Zé. Zé, seu microfone. Pode abrir o teu microfone, Zé. O microfone tá fechado. Se você abrir, fica mais legal, Zé. Aí, agora foi. Não, não é o problema do Zé, mas tudo bem. Daqui a pouquinho o Zé vem. Cadê o nosso Alexandre Borges? Tá aí o Alê? Cadê o Alê? Não, não temos mais o Alê. Fê, por favor, pode seguir em frente. Não, na verdade, eu acho que ele deixa isso muito claro e eu acho que tem que elucidar isso mesmo, que é uma lei de incentivo. As pessoas acham que elas vão chegar lá. O meu projeto é de um milhão de reais. Eu vou chegar lá e vou pegar um milhão em cédulas e vou sair e vou embora. Não, e outra coisa, a prestação... E não é assim, né, gente? Na verdade, ele vai te incentivar pra que você abata isso no imposto das empresas, enfim, pra que você possa ensinar e movimentar os impostos das próprias empresas que vão te ajudar. E fora que tem outro desafio depois que a prova, que é conseguir captar, que não é fácil. Não, é mais difícil, né? Sabe o que eu acho que é o que pega na questão da lei Roney e pega pra todo mundo? Acho que, pelo menos o nosso público que nos acompanha, o que incomoda. E, meu, eu tô sempre sendo de acordo que é necessário a lei Roney. E eu acho que essa demonização da lei Roney, ela é muito prejudicial pra cultura do país. O Brasil precisa ter uma cultura e a lei Roney é uma lei de incentivo. Agora, o que incomoda, eu acho que uma boa parcela da sociedade, é um certo companheirismo, uma certa patota, um certo direcionamento ideológico específico pra um determinado grupo, entendeu? Isso é um negócio que eu acho que incomoda, que a gente precisa superar isso. Então, tipo, nós temos que ter artistas que sejam de direita, de esquerda, de centro, e essas pessoas, elas precisam, de alguma forma, serem incentivadas. Agora, eu acho que a gente viu no passado artistas muito relacionados, muito apoiadores do determinado governo se beneficiando disso. Eu acho que isso foi algo negativo. Entendeu? É relativamente fácil você conseguir inscrever seu projeto na lei. É burocrático, né? Mas aí entra a iniciativa privada. Quem é que tá dando patrocínio pra essas pessoas? Aí que eu acho que não é culpa da lei Roney. A gente tem 10 segundinhos. Eu só queria que você pudesse passar o serviço da peça, pra que as pessoas possam comprar o ingresso. Onde é que a gente consegue te assistir? Lá no Teatro Vanute, no Shopping da Gávea, no Rio. Oba! E os ingressos estão à venda no Simpla. Boa! Vão assistir que vocês vão gostar. É uma peça muito legal. O nome da peça? Nunca desista de seus sonhos. Boa! E só pra encerrar sobre a lei... E vem pra São Paulo? Vem pra São Paulo na primeira semana de fevereiro. Boa! E só pra encerrar, a prestação de conta é muito complicada e muito rígida. Isso é verdade. Entendeu? Niso! Niso!